Viver bem em um condomínio, seja ele vertical ou horizontal, implica em aceitar boas regras civilizadas. Uma tarefa que parece simples, mas para muita gente não é. E existem pessoas que encanam de jogar lixo pela janela, entulhar porcaria nas áreas comuns, estacionar em vagas que não lhes pertencem, dirigir loucamente como se o perímetro fosse um videogame e pensam que os porteiros devem servir de saco de pancada ou de psicólogos para tolerar neuroses. Na pandemia, essa turba do desrespeito se tornou pior, um pesadelo. O vilão das reclamações, para gravar a neura do momento e mostrar que amalucados deviam morar numa ilha qualquer, são os tarados do som alto. Ouro no olho. Triplicaram as reclamações e o desrespeito se tornou um caso de polícia. Quer ouvir um som alto? Enfie um fone turbinado nos ouvidos e rebete o próprio tímpano. É um direito seu. Mas deixe os vizinhos em paz. Hora essa. Ouro no olho. Ouro no olho. Ouro no olho. Ouro no olho. Ouro no olho.